Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é direcionado para quem está iniciando no universo do artesanato. E essas dúvidas, elas são normais. Então, estamos de volta. Agradeço a todos que se mantiveram firmes até aqui no canal. Muito obrigada pelo apoio. Nossa, recebi muitos recadinhos lá no direct do Instagram. Então, vamos para o nosso passo a passo. Espero que ajude. Para o nosso molde, eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo essas informações, que é o molde do coração já recortado, o retângulo com as medidas totais do mesmo retângulo antes do risco do molde. E vou deixar também essas medidas aqui. Ele tá... O papel tá na metade, tá? Esse mesmo retângulo aqui está na metade. Com essas medidas aqui, que vão facilitar para que você possa ter o tamanho certinho desse molde que eu usei para fazer esse chaveirinho aqui. Cada pedacinho desse aqui de tecido, para mim, ele sai a um custo de 15 centavos. Quero ser isso porque eu fiz o cálculo. E eu vou ensinar para vocês, no próximo vídeo, o passo a passo de como calcular cada pedacinho de tecido no meu molde. E vou fazer o risco no meu tecidinho. Então, depois de riscar, eu vou colocar o alfinete e vou cortar em cima do risco. Você pode cortar com a tesoura de picote ou você pode utilizar a sua tesoura normal. Fica a seu critério. Esse pedacinho aqui que sobra, eu não jogo fora, porque eu faço esse trabalho aqui, ó. Eu vou aproveitando esses retalhinhos e aí eu vou compondo uma nova peça, mesmo sendo pedacinhos assim tão pequenininhos. Costumo pegar uma garrafinha pet e vou colocando todos esses pedacinhos aqui dentro. E depois eu vou fazendo a composição do novo trabalho. Agora nós vamos pegar a nossa peça, vamos colocar direito com direito e aí já tem um truquezinho que eu gosto de fazer para facilitar. Antes de começar a costura ao redor, eu já vou pegar a minha argolinha para chaveiro, já vou pegar a minha fitinha que vai na parte superior, vou pegar também o meu tassel e as minhas miçanguinhas e já vou começar a compor essas partes dos pendurucalhos do chaveiro. Então, o que que eu faço? Reservo o meu coraçãozinho aqui, né? As duas partes, num canto. Peguei dois pedacinhos de fita crepe. Essa parte do tassel eu coloquei três miçanguinhas. Agora que eu já coloquei o meu tassel aqui com as miçanguinhas preso na fita crepe, esse pedacinho que tá sobrando aqui na outra parte, depois nós vamos ajeitar, depois eu vou cortar. Então, eu vou preparar essa parte aqui superior, que fica a chave. O que que eu vou fazer? Peguei um pedacinho de fita de cetim com 16 centímetros, eu vou tirar essa parte aqui da correntinha, eu só vou usar essa argolinha aqui. Se você tiver mosquetão, você pode utilizar. Se você tiver só uma argolinha simples, você pode utilizar. Se você não tiver nada, você deixa também só a fita de cetim que já serve, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou tirar essa correntinha e vou trabalhar só com a argolinha. Então, eu vou passar a fita de cetim aqui, pra já facilitar. Já posso dar um nozinho, bonitinho. Ele vai ficar assim, mas ele fica soltinho. Então, vou colocar aqui. Agora que as três miçanguinhas já estão colocadas, eu vou vir com a minha fita crepe e eu vou prender aqui na fitinha e também no meu tecidinho. Então, fica mais fácil pra eu trabalhar com o fechamento aqui da costurinha de linha, estando essas partes já fixas aqui. Elas me dão um apoio, uma segurança pra trabalhar. Então, eu vou colocar a outra parte dessa forma e aí ele já vai ficar direito pra um lado e direito também do outro. E nós vamos começar com o fechamento do nosso chaveiro e vamos deixar só uma aberturinha pra gente poder colocar o nosso plumante, o nosso enchimento. Eu tô utilizando aqui a linha pra crochê dobrada. Eu tô entre as duas bandinhas do coração e eu vou deixar uma margem de meio centímetro aproximadamente. Essa margem aqui pra costura. Eu não vou costurar muito rente e nem muito lá pra dentro. Meio centímetro é o suficiente. Então, eu passei, eu escondo esse meu nozinho aqui pra dentro, ó. Eu passei uma das bandas do coração, escondo esse nozinho pra dentro. Pra que ele não fique correndo, você vem e deixa com o alfinetinho, pra que as partes não fiquem saindo do lugar. Então, eu tô com a minha mão assim, ele tá apoiado sob a minha mão e esse dedo vai me ajudar a seguir aqui com a costura. Cuidado pra não se espetar. A gente começa a fazer aquela costurinha, basicamente aqui também, com meio centímetro e vai pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Não deixa muito largo essa distância. Vai ajeitando a linha. Ela fica um pouquinho, ligeiramente curvadinho assim mesmo. Não deixa muito, tá? É só um pouquinho. E agora, eu vou adiantar esse contorno até aqui, porque aqui tem uma dica que eu quero passar pra vocês. Chegamos aqui na parte do meio. Essa parte do meio, ela tem bastante atrito, porque é onde fica a chave, movimenta bastante. Então, eu preciso reforçar. Pra eu reforçar, eu não vou costurar ele todo até o final e já fechar, não. Esse é o segredo. Um, dois. Eu vou deixar já essa parte aqui ligeiramente enrugadinha. Tá vendo? Ela está ligeiramente enrugada. E aqui, eu vou dar uma reforçada nessa costura. Por que que eu vou dar essa reforçada? Pra que não tenha o risco do meu cliente pegar isso aqui e ele soltar facilmente. Vou arrematar essa costura. Tá, ó. Tá bem firme. Eu tô puxando. E eu ainda vou fazer isso mais uma vez. Eu vou dar mais uma arrematada aqui. Agora que eu dei mais essa arrematadinha aqui, ó. Eu tenho que me preocupar também com aquele detalhe do formato da voltinha do coração. Eu não posso simplesmente fazer um pontinho reto aqui, porque ele tem esse detalhe nessa entradinha. A gente observa aqui, ó. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque ele vai influenciar no formato. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade. Eu precisei deixar esse franzido, porque ao longo de todo o coração, ele tem um ligeiro franzido. E como eu já iria prender esse ponto aqui, que é o que vai me dar estabilidade pra isso aqui ficar seguro, Então, foi necessário. E aí, agora, eu continuo o procedimento até o final dele. A gente chega aqui nessa pontinha aqui do coração. Tudo bem, ele tá preso ali com a fita crepe, né? Vai ser mais difícil dele soltar. Mas é muito bom que a gente já dê aquela ligeira enrugadinha, tá? Pra ele ficar bonito. É uma ligeira enrugadinha. E aqui, eu não vou arrematar o ponto, mas eu vou dar uma reforçada nele. Eu vou entrar de novo ali com o ponto pequenininho, porque aí vai segurar bem esse tassel, tá vendo? E eu volto com ele aqui, onde ele tava. Vou dar mais uma saidinha aqui também, tentando pegar lá o tassel. Por quê? Não adianta eu vender um negócio que na primeira usada do cliente vai soltar tudo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, eu dei essa reforçadinha. Agora, eu vou continuar a costura aqui até onde vai ficar a minha abertura pra fazer o enchimento. Essa daqui é a quantidade suficiente pra encher o coração desse. E aqui deve ter mais ou menos, acho que umas 18 gramas de enchimento. Mas você também pode ir colocando e ver quando ele estiver assim, bem fofinho, bem cheinho, é o quanto basta. Só que o legal aqui é você não pegar um montão por vez. Você vai pegando bem, como é uma peça pequena, com o dedo mesmo você acessa lá a outra parte. Senão, você pode vir com o lápis pra te ajudar. E aí, você vai fazendo esse processo todo até que ele fique bem cheinho. Lembrando que deixa sempre assim, ó. Tudo bem preenchido, tá? Eu vou adiantar aqui enchendo, colocando o plumante. Deixa o nosso coração bem cheinho. Aí, agora, pra fechar, nós vamos pegar, empurrar bem esse enchimento lá pra dentro, porque depois a gente acomoda ele, tá? Aqui eu vou aproveitar, eu vou colocar a minha etiquetinha. E aí, eu vou continuar esse processo aqui de fechamento, sempre lembrando de dar aquela ligeira curvaturazinha. E, gente, geralmente, as minhas clientes, elas compram assim, o chaveirinho delas, do esposo e a do filho, ou dos filhos. Então, assim, é uma pecinha baratinha, mas que você ganha na quantidade. Aqui, ó, eu vou arrematar essa costura aqui. Então, eu terminei aqui, e eu preciso que fique bonitinho, né? Todas as partes. Então, eu vou pegar aqui, ó. E eu faço esse processo aqui umas três vezes pra ficar bem firme, tá? Você dá umas três laçadinhas dessa aqui no mesmo ponto. Depois que você firmou bem a sua costura, você entra aqui novamente e vai levar essa linha pra um ponto, ó, ao meio, assim. Puxa bem, corta a sua linha. E aí, você vai acomodar o plumante, ajeitar o seu coração todinho, tá? Então, a minha sugestão de venda pra essa peça é entre 13 e 18 reais, tá? Geralmente, você tem essa margem pra trabalhar. E se você quiser, você ainda pode vir aqui, dar um pontinho de cola quente e acrescenta. São desse jeito, com todos esses itens, etiqueta, linha, eu somei tudo. O custo dele, pra mim, foi uma média de 4 reais. 4 reais e 10 centavos no máximo. Então, multipliquei por 3, cheguei a esse aproximado, tá? Aproximado, 13 reais o valor sugerido mínimo pra venda. Mas, no próximo vídeo, nós vamos fazer o cálculo detalhado de cada item. Um beijo no coração de vocês. Deus nos abençoe. Força, fé. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Não estamos sozinhos.